E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 3. Vamos jogar aqui novamente com um taco. Por que com um taco, Red? A gente jogou a transmissão no último vídeo. E cara, o modo de objetivo não tem muito kill, a gente tem que focar mais no objetivo. Aqui não, meu irmão. É mata-mata em equipe. Então vamos dar a paulada aí nos caras, meu irmão. Meteu o pau nos caras. Cê é louco, meu irmão. Muito kill aqui e mata-mata com equipe. Agora sim, agora a gente vai meter o pau nos caras, meu irmão. Literalmente, né? Vamos lá. Nós jogamos uma C4 aqui, meu irmão. O que é o Wilson? Tem dois caras em cima, hein? Tem dois caras em cima. Eu vou tentar já dar a volta para pegar tipo como? Já virou o respawn e os caras estão de costa, hein? Se os caras der mole, eu levo. Foi um. E foi dois. A galera delira. Já virou o respawn, amiguinho? Já virou o respawn e tá atrasado você. Tá atrasado. Aqui, ó. Dão mole, ó. Esses caras que dão mole, ó. Não adianta virar para trás. Não adianta. Aqui é outro aqui, ó. Toma. E outro. Caraca, Redinho levando zero. Tem cara aqui. Foi para o saco. Próximo, a filinha do Death. Tem um cara ali, ó. Fingi que fui, fingi que fui e matei. Toma. Nossa, tô matando muito. Vou pegar nuclear. Nuclear. Ah, não. Mentira, cara. Eu morri de bala perdida, cara. Bala perdida. Matamos oito, mano. De taco, meu irmão. Tem um cara aqui, ó. Mentira. Seu papador de kill. É ele. Papador de kill. Aí tem um cara aqui, ferrou. Ferrou. Não tem como dar uma tacada se tivesse como tacar o taco. Entendeu, né? Se tivesse como tacar o taco. Cadê? O anti-cr. O anti-cr é nosso. Opa. Tem ninguém por aqui. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá todo mundo na direita. Tem um cara aqui dentro. Será que eu consigo pegar ele? O amiguinho já tá atirando nele. Entrou atirando. Tem um cara por aqui. Cadê o cara? Cadê o cara? Reps. Reps, já? Você é louco. Tem um cara atrás de mim. Nossa, foi... Que isso, meu irmão? O cara levou a tacada de graça, mano. Tu viu? Caralho, que bizarro. Foge, foge. Foge. Deu ruim, deu ruim. Espera um pouquinho. Vai, 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 heads. Vai, heads. Tem cara ali. Tem cara ali. Já morreu. Já vamos entrar aqui. Tô levando porrada. Nossa, o cara foi no pré-fire e conseguiu me matar. Tava levando um tiro do além, cara. Tava perdidinho ali. Tem cara por aqui, hein? Só olha a minimaps. Minimaps. Tem cara por aqui, cara. Caralho, o respawn tá virando muito rápido, mano. Eu tô mais perdido do que tudo aqui. Eu vou pra um lado, o respawn muda. Eu vou pro outro, o respawn muda. Fiquei puto, fiquei puto. Vou levar a zero. Foi um. Cadê? 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 Foi dois. Cadê? Acabou já a brincadeira, cara. Tem um cara atrasildo aqui, ó. Eita, ele me viu. Ele me viu, ferrou. Ferrou, ferrou. Vamos esperar ele aqui. Ele tá lá no meio. Ó, vou pegar ele com a costinha. Que delícia. Vem. Vem com o headsinho, vem. Que delícia. Ih, pegamos o Ecstasy. É o Taco Ecstasy, meu irmão. Taco Ecstasy e Ardente. Taco Ecstasy e Ardente. É. Caraca, gameplay da comédia, meu irmão. Amiguinho. Tem ninguém aqui. Os caras tão sumidos. Os caras tão pra onde? Tá pra lá. Vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Falei? Corre. Corre que é ruim. Corre que é ruim. Contra a arma é difícil. É difícil. Tem gente me atirando. Tem gente me atirando. Amiguinho. Boa. O respawn tá aqui. Por aqui. Tá por aqui o respawn. Vem. Vem no heads. Vem no head. Cadê? Mano, cadê os inimigos? Os caras quitaram? Não é possível. Não é possível. Vamos tentar pegar os caras aqui, né? Triste, né? Triste que... Nossa! Que isso, véi? Não! Eu dei a tacada no cara. Tem horas que não pega, galera. Eu não sei por... Toma. Tem horas que se ela não dá animaçãozinha, não pega. Ó. O cara matou. Sai daí, amiguinho. Cadê? 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 Nossa! Tem um monte. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Nossa! Agora eu dei uma nubada. No beds. No beds forever. Nossa! Tem um monte, cara. Ferrou. Ferrou. Tem que esperar, galera. Ih! Já tem três, hein? Três. Será que eu pego? Ó. Um foi. Nossa! Vai, 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 vai! Pega! Pega! Cai, maluco. Toma. Boa! O peito, 359. Aí sim. O cara tá atrás de mim. O cara tá atrás de mim. Vem com o head. Pegamos o queimado, mano. Pegamos o queimado. É a gameplay do taco ardente queimado em ecstasy. Vai vendo, hein? Ah, é só esse head mesmo, cara. Você é louco. Ardente queimando em ecstasy. Só o Black Ops. Tem cara aqui dentro, hein? Tem cara aqui dentro, hein? Morre, capeta! Não morre. Miserável do demônio. Continua forçando. A gente consegue. Tá meio sexual esse Black Ops 3, cara. Vou forçar o taco no cara, então. Matou os inimigos. Já virou respawn, cara. Vante vindo. Aí sim, hein? Vamos lá que virou respawn. Minha habilidade tá quase cheia. Ih, deu ruim. Vou por ali, não. Tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio. Pega, pega. Invade metendo porrada. Toma! Já foi dois, hein? Já foi dois. Tô dando paulada nos caras aqui à rua do meu irmão. Vem no redinho. Vem no redinho que vai levar. Calma que eu tô sentindo que vai me encosta, hein? Ó. Foi. Foi. Seu noob! Toma! Triple fucking kill. Hum! Cara, não pega, mano. Eu dei, cara. A paulada no cara. O cara não morreu, véi. Ai, ai. Triple fucking kill. Toma, seu noob. Morri. Nossa, eu tô todo douradão. Agora que eu vi. Nem sabia que eu tava com a skin dourada. 22 barra 9. Cê louco. De JMV. Tá aí uma gameplay pra vocês bem divertida. Eu curti pra caramba essa arma de corpo a corpo. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos de Black Ops 3 pro canal. Muito obrigado por todo apoio e carinho. É nóis. Estamos juntos. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.